alô meus amores naquele jeitão pega a visão Gabriel Bismarck e minha mãe do ladão mais uma reação rapaziadinha a gente vai estar reagindo aqui hoje ao culto abençoado do Cleberiano comedor de cuscuz Cleberiano comedor de cuscuz que isso meu deus Cleberiano comedor de cuscuz ah Gabriel você não vai me colocar para reagir isso não não você não a gente no plural no canal Cleberiano deixando aquele like ativando as notificações mano vou deixar meu instagram aqui quem puder já vai lá e me segue no instagram primeiro link da descrição o link do vídeo deles tá ligado e é isso vamos reagir aqui 3 2 1 eu acho que é o vídeo mais coisa que a gente acha não a gente nunca acha uma música assim 3 2 1 e peraí foi o que foi legião urbana ah pelo amor de deus olha a musiquinha vou aumentar aqui a catanta esquece de falar catanta na mão legião urbana é um clássico vai pegar em mim vai comer a noite ele vai te pegar tá amarrado carai não tô enxergando nada vai fora porra não tô enxergando nada vai comer o seu cu e o da sua mãe também caralho 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 E parece um bambu Eu tenho medo do comedor Caralho Eu tenho medo do comedor Você tem medo, mano? A batida é boa Calma, caralho Parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu A rola dele Parece um bambu Eu tenho medo do comedor Eu tenho medo do comedor Fui capturado pelo comic Ele arrombou Ele arrombou Meu cu Fui capturado pelo comic Ele arrombou Alagou o meu cu Agora coitentei a letra Caralho Que brisa, velho Não, a batida Fala como para Mãe, react É react, é reação Acustico Os caras tem até acustico, mãe É hit É hit, esquece Esquece O que você me colocou Para Para A letra é bem na mente Tá ligado? Não, eu gostei da letra Da letra não, do beat Ai tô até nervosa Vou te bater Cara, acho que se o vídeo for o vídeo mais aleatório que a gente reagiu aqui no canal Cleberiano Comedor de Cuscuz Muito doido Galera recomendou ai Trouxe minha mãe então para ver Tá ligado? O vídeo original do Cleberiano vai estar na descrição Primeiro link É, só não tem muita coisa para comentar Tá ligado? Acho que foi um trão feito na zoeira Tá ligado? Mesmo feito na zoeira assim O bagulho ficou Para a produção Bits Caralho Ah, vou falar o que? Caralho Tu gostou? Vamos começar Não, não tem nada a ver galera Não Amém A rola nele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu A rola nele parece um bambu Eu tenho medo do comedor de cu Eu tenho medo do comedor de cu